É só pra dar um clima Ela terminou comigo, faz o mesmo, saí, perdeu Fodeu, fodeu, fodeu Já tava em outra barata, as amigas que caiu Fodeu, fodeu, fodeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu Rebaixados DJ Marcão, DJ Daniel Costa É fuga na dona de casa Vou atrás das fotos Quero cachorrada Que hoje é dia de balada Com minhas botas de braça Então é que a dona de casa É fuga na dona de casa Pra você foi tchau, pra sua amiga é pão É fuga, é fuga, é fuga 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 É fuga na dona de casa Vou atrás das fotos Quero cachorrada Que hoje é dia de balada Com minhas botas de braça Rebaixados É fuga, é fuga 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 Quero cachorrada E hoje é dia de balada Com minhas botas de braça Pega, rebaixados Pega, rebaixados Pega, rebaixados É fuga, é fuga, é fuga 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 Eroban